Música A maternidade pra mim, ela foi uma coisa muito maravilhosa na minha vida, porque eu quis ser mãe. Pra mim, maternidade é a responsabilidade que tu assume pra construir o início de um processo de um adulto em potencial, que são as crianças, né? Eu sou mãe e pai, né? Na verdade. Então, sempre sozinha, mas sempre trabalhei, graças a Deus, e hoje um tá com 21, a outra tá com 27 e o outro tá com 13. Sinto falta de uma sociedade que estabeleça condições financeiras, econômicas, sociais. Mas, então, também a maternidade, enquanto uma escolha, né? Da gente poder ter essa opção, né? De decidir se a gente quer ser mãe ou não. E que, quando essa escolha for feita, ela seja respeitada. E que a gente não tenha nenhuma penalização, seja qual for a escolha feita. Por muito tempo, ser mãe era considerado como a única vocação da mulher. Seguir uma carreira ou buscar novos caminhos para além da maternidade era como ir contra a própria natureza. Inclusive, dizem que ser mãe é um dom que toda mulher tem. Será isso mesmo? Será que é preciso ser mãe para tornar-se mulher? A gente acredita que não. De fato, algumas mulheres enxergam na maternidade o maior sonho de suas vidas. Mas, elas também são e podem ser tantas outras coisas que limitá-las a só uma função não faz sentido. Ser mulher é ser mãe. E é também ser cientista, professora, dona de casa, atleta, artista. E, às vezes, tudo isso junto. O tema dessa temporada do nosso programa é mulher e maternidade. Vamos conversar com mulheres de diferentes perfis para entender os desafios de ser mãe. E para relembrar que não há um lugar de mulher. Todos podem ser! Para iniciar a temporada, o lugar de mulher traz a professora e pesquisadora Fernanda Staniswaski. Em 2013, ela teve seu primeiro filho. E com ele vieram muitos desafios. Além de toda a alegria, a maternidade trouxe dificuldades à carreira acadêmica de Fernanda. A queda na produtividade científica, que é inevitável nesses períodos, não foi bem compreendida pelos financiadores e órgãos de pesquisa. A maternidade traz uma mudança na vida da mulher. Não tem como a gente esperar que seja diferente disso. E, obviamente, essa mudança não impacta só a vida pessoal, impacta a vida profissional também. Eu tinha acabado de ser contratada na universidade, quando eu tive meu primeiro filho, em 2013. Em 2015, nasci meu segundo filho. E, obviamente, eu senti uma diferença muito grande na minha vida e um impacto direto. E aí começaram as cobranças, começaram as mudanças que não vinham de mim, de não poder mais estar dentro do programa de pós-graduação e assim por diante. A carreira que a gente tem dentro da academia é, de fato, de dedicação exclusiva. Quando a gente pensa em... a gente não trabalha das nove às cinco. Não é essa rotina que a gente tem. Então, a maternidade traz essa mudança muito drástica de tempo. A gente tem um impacto real, que ocorre em termos de produtividade, quando a gente está falando de publicações, de participação em eventos. E isso tem uma repercussão muito grande na competitividade dessa pesquisadora. E aí, então, contribui para aquele efeito que a gente sabe que existe, de, ao longo da carreira, a gente ter uma perda significativa das mulheres dentro do ambiente acadêmico e científico. O que é mais comum de a gente enxergar nos currículos das cientistas é uma lacuna. E isso, obviamente, tem impacto direto em questões de financiamento, bolsas, processos seletivos, passar num concurso para uma universidade, enfim. Isso tem impacto direto. Então, esse é o principal impacto que a gente vê em termos de currículo. Existe também algo bastante importante, que é o desvio da linearidade que a gente tem na carreira. Se espera que vai fazer a graduação, a pós-graduação e seguir dentro da academia ou na carreira científica como um todo. E a maternidade vai ser um desvio dessa carreira. Vai provocar uma pausa, nem que seja limitada ao período da licença. E a gente sabe que é muito maior que isso. A direção que a gente precisa caminhar é de que a gente normalize essas pausas e esses desvios. A gente ainda tem um sistema que é muito rígido. Então, qualquer pausa ou desvio no que é tido como uma carreira ideal traz uma penalização. Então, acho que o caminho que a gente precisa seguir é isso, de normalizar que as trajetórias acadêmicas de uma mulher, de um homem, de uma mãe, de um pai vão ser diferentes. E isso precisa ser considerado em qualquer etapa da nossa carreira. Eu só quero frisar que maternidade nunca é um problema. O que a gente tem como problema, de um modo geral, é que mercado de trabalho, dentro ou fora da universidade, foi desenvolvido por um perfil muito específico de pessoa. E aí a inserção da mulher no mercado de trabalho traz essa face da maternidade e a gente precisa mudar o sistema, não mudar como a gente vê nossa maternidade. Em 2016, Fernanda fundou o grupo Parenting Science para debater a maternidade e a paternidade no universo científico. Nesses mais de cinco anos da iniciativa, já foram realizados dezenas de palestras, seminários e levantamentos de dados. O Parenting surge desse contexto de insatisfação, de que, obviamente, eu sabia que ter filhos teria um impacto na minha carreira, mas eu nunca achei justo que esse impacto fosse tão definitivo. Comecei a conversar com pessoas próximas a mim e aí, então, a gente percebe que não era algo pessoal, não era eu que não estava dando conta, porque eu ouvi muito disso, ah, eu não estou me esforçando o suficiente. A gente se dá conta que, na verdade, é um problema estrutural e que algo precisava ser feito. Era uma demanda tão grande que, assim que o Parenting surge, vem um avalanche de pessoas querendo participar e contando as suas histórias. E aí, então, a gente passa a desenvolver uma série de projetos e ações, porque a ideia sempre foi desenvolver políticas de apoio e, se a gente quer que essas políticas de apoio sejam efetivas, elas precisam ser baseadas em dados, elas precisam ser baseadas em ciência. Então, o Parenting passa a trazer esses dados, esses números, para fomentar o desenvolvimento de políticas de apoio. Na época, a gente era um grupo de sete cientistas, seis mães e um pai. Hoje, o Parenting Science é um grupo de 90 cientistas de todo o Brasil. A gente tem representantes em todas as regiões do Brasil. A gente está dentro de 56 instituições de ensino e pesquisa. E aí, então, a gente segue com esse objetivo de mudar o ambiente acadêmico e esperando que isso também reflita numa mudança na sociedade como um todo. Uma das coisas mais significativas que a gente teve foi a questão da maternidade no Lattes. A plataforma Lattes, onde todos os cientistas do Brasil têm seus currículos registrados. Em 2018, no primeiro simpósio que a gente realizou aqui em Porto Alegre, uma das demandas é que, então, esses buracos nos nossos currículos fossem justificados. E aí, então, surge a campanha Maternidade no Lattes. A gente entregou uma carta ao CNPq, que é quem coordena a plataforma Lattes, pedindo que existisse um campo específico para a informação das licenças e lá dentro, então, a licença Maternidade fizesse parte desse campo. Além disso, a gente tem também diferentes ações que foram implementadas. O programa Amanhã, que foi uma das principais ações que a gente desenvolveu em 2021 e a gente está na segunda edição agora, em 2022, que é um programa de auxílio financeiro para alunas mães. Em 2021, o foco foram alunas de pós-graduação. Agora, em 2022, são alunas de graduação, onde a gente oferece, então, um auxílio financeiro a partir de uma bolsa para que essas alunas permaneçam nos seus cursos e consigam concluir os seus cursos. O programa Amanhã, de 2021, foi, com certeza, um marco na nossa história e foi um dos principais pilares da nossa aplicação para o prêmio da Nature. Então, a Nature, uma das principais editoras científicas do mundo, tem, desde 2018, um prêmio para Mulheres Inspiradoras na Ciência. Em outubro do ano passado, então, a gente recebe esse prêmio, que, obviamente, foi um reconhecimento gigantesco. Levou o Parent para uma escala mundial também, em termos de ações. E, além do reconhecimento, tem uma questão financeira, vem com um prêmio em dinheiro. Então, uma parte das bolsas do Programa Amanhã, de 2022, estão sendo financiadas com o prêmio da Nature. E a outra parte vem de doações. A nossa rede se mostrou extremamente colaborativa. Em 2021, a gente arrecadou 120 mil reais de doações de pessoas para implementar a primeira edição do Amanhã. E agora a gente está de novo com a campanha aberta. Mas, fora das implicações práticas que o movimento conseguiu, de mudanças de políticas de apoio e de mudanças concretas dentro do ambiente, eu acho que uma das principais conquistas que a gente teve foi trazer um pouco de alento para as pessoas dentro da academia, especialmente as mães. O meu maior problema, lá quando eu me tornei mãe e comecei a passar por essas adaptações dessa nova vida, não foi a questão de tempo, não foi a questão de dedicação. Isso, obviamente, tinha implicações, mas o que mais me trouxe problemas foi sentir que eu não deveria mais estar aqui. Porque foi essa a mensagem que eu ouvi. Então, eu acho que uma das principais conquistas que a gente teve com o Parent foi mostrar que sim, a gente deveria estar aqui e que não somos nós que precisamos mudar a nossa maternidade. É o sistema que precisa se adaptar. Nossas instituições têm trabalhado muito, falado muito sobre diversidade. Se abriram as portas das universidades para a diversidade, mas não adianta só permitir que as pessoas entrem. As pessoas têm que permanecer dentro da universidade e têm que progredir dentro da universidade. E eu acho que a gente conseguiu mostrar claramente que as mães merecem e têm a capacidade de estar aqui e que mudanças para que essa diversidade seja acolhida são possíveis. Basta que a gente tenha um esforço das pessoas que estão lá em cima querendo que elas queiram promover essas mudanças. Hoje, existem uma série de coletivos de discentes dentro das universidades. Eles têm tido um papel muito grande em acolher essas alunas que se tornam mães ou já chegam mães dentro da universidade e em mudar um pouco a cultura que a gente tem na universidade em relação à maternidade. Existem caminhos práticos, obviamente. A questão do auxílio financeiro que a gente tenta de uma maneira muito, muito limitada com o Programa Amanhã, porque, por exemplo, em 2021, a gente teve 750 candidaturas para o Programa Amanhã e a gente atendeu 29 alunas. Então, as instituições deveriam considerar isso quando estão pensando em assistência estudantil que a maternidade passe a figurar. E, de novo, acho que a gente sempre vai voltar para uma questão cultural. Vários dos problemas que existem, principalmente em relação às alunas, vêm de uma cultura de que ela não deveria estar dentro da universidade, de que acabou, entendeu? Teve filho e não vai dar conta de seguir na graduação. E vários professores vão deixar isso muito claro para a aluna, que ela não deveria estar ali dentro. Então, sempre, a gente sempre vai voltar por uma questão cultural de aceitação da maternidade, de terminar com essa penalização que existe para as mães, que é algo cultural, que é muito forte e é reproduzido dentro da universidade da mesma maneira. Quando a gente iniciou o Parenting Science, a gente viu muito, ah, mas dentro da universidade isso não acontece. Acontece, sim, gente. Acontece da mesma maneira. As mulheres são as responsáveis pelo cuidado dentro da universidade e são elas que vão sofrer o maior impacto. Então, acho que o caminho é esse. A gente estar falando sobre isso, a gente ter essas organizações, esses coletivos que tragam as suas demandas para as suas instituições e que a instituição passe a enxergar a maternidade, principalmente das nossas alunas, dentro do seu ambiente acadêmico. O lugar da mulher é, de fato, aquele que ela escolheu. Se a maternidade chega no meio do caminho, depois que essa escolha foi feita pela carreira acadêmica, ela não tem que ser determinante para a mulher não pertencer mais àquele lugar. A gente tem tentado trabalhar muito isso, porque existem, sim, as implicações práticas, a questão de produtividade, a questão de se manter dentro do ambiente competitivo, que é a academia e a ciência. Mas existe muito mais a questão de pertencer ao ambiente. Então, a gente tem tentado deixar claro que as mães pertencem, sim, ao ambiente da academia. Não existe nenhuma razão para elas não estarem dentro da universidade. Então, acho que se eu pudesse resumir, eu acho que é o clichê que todo mundo fala, de que o lugar da mulher é onde ela deseja estar, mas o lugar da mulher é também dentro da ciência, é dentro da academia. E se ela é mãe ou não, isso não tem que fazer diferença em ela pertencer a este ambiente.